E galera, nesse domingo, dia 16 de maio, vai estar rolando Maratona de Milão, com startlist fortíssimo. E o principal, vai ter brasileiros por lá, buscando índice para os Jogos Olímpicos. Fala galera, eu sou Renan Telles, treinador e atleta, e hoje teremos aqui mais um Hashtag Notícias Express. Galera, isso mesmo, trazer notícias quentinhas da Maratona de Milão, que vai rolar amanhã, domingo, dia 16 de maio, galera. Essa prova que vem com startlist fortíssimo. E o melhor, galera, com brasileiros por lá, buscando índice para os Jogos Olímpicos. E sem enrolação, vamos trazer aqui quem são os brasileiros que vão estar por lá, participando dessa maratona. E galera, vamos começar aqui com startlist dos brasileiros, galera. O time Castilho vai estar em peso nessa prova, né, e vão estar participando por lá. A grande Adriana Aparecida, a Valdilene, mais conhecida como Nininha, e também a Andrea Hessel. E acompanhando elas, o meu grande amigo, o Bruno Lopes, mais conhecido como Bruno Bem Levinho, vai estar participando também dessa maratona e vai ajudar as meninas lá a buscar o índice. Olimpo, galera, tentar fazer aí, quem sabe, abaixo das 2h29 na maratona. Então vamos ficar ligados. E andando agora para o startlist masculino dos atletas de elite brasileiros que vão estar participando por lá. Estão entre eles o grande Gilmar Silvestre Lopes, o Flávio Guimarães e o meu grande amigo José Márcio Leão, galera. Então vamos ter aí 3 representantes brasileiros participando da maratona de Milão que vai rolar amanhã. E além dos nossos brasileiros, galera, estar por lá vai ter um startlist fortíssimo de atletas africanos. E eu vou trazer aqui para vocês, começando com as mulheres. Começando com a grande Ruth Yaga da Etiópia com 2h18,34. Vamos ter também a grande Asmera Gebru também da Etiópia com 2h20,48. Também teremos a Bezu Sado que também é da Etiópia com 2h21,03. E também para fechar essa lista aqui, a Bornes Shepkirui do Quênia que tem a melhor marca aí de 2h21,26, galera. É, o startlist feminino está fortíssimo e a gente promete aí ter uma boa prova, hein, galera. Quem sabe não saia aí novamente abaixo das 2h20. Como já tem um atleta com 2h18, eu não acho isso impossível, então as mulheres vão para cima. Partindo agora para os atletas no masculino, vamos ter por lá o Azefa Mengitsu, da Etiópia, que tem com a melhor marca, 2h40,06. Também teremos por lá o Helben Kipiego do Quênia com 2h4,12, galera. Também teremos o Titus Ekiru, galera, com 2h4,46. O grande, a Belkiru, que tem com a melhor marca, 2h50,04. Ele que também é do Quênia. Agora os atletas da Etiópia, o Mequante Ayaneu, da Etiópia também, com 2h4,46. E o atleta aí com grande chance também, o Seifutura, com 2h44. Bom, galera, esse aqui é o startlist da prova masculina. Vocês viram aí que tem vários caras abaixo das 2h05, então essa prova promete ser muito rápida. E quem sabe saia algum atleta aí fazendo seu recorde pessoal, quem sabe faz o tempo lá abaixo das 2h04, galera. Lembrando que o percurso da prova vão ser voltas lá de 7,5km, então vão ser 5 voltas de 7,5km. Se eu não me engano, a primeira volta vai ser de 4 e uns quebradinhos para conseguir arredondar lá os 42km, 195m. Então vamos colocar aqui forças positivas para os nossos brasileiros, que eles consigam ir para cima, consigam dar o seu melhor, né. E quem sabe aí atingir o índice olímpico, galera. Que no masculino é 2h11,30 e no feminino 2h29,30. Então vamos ficar de olho, vamos ficar ligado aí. E essa prova vai ser transmitida lá no canal do meu amigo Sérgio Rocha. Ele vai fazer uma transmissão direto pelo Twitch, tá. Então acompanhem lá. A partir da 1h45 da manhã ele vai estar começando a transmissão lá no canal dele. Então fiquem ligados. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana. O link vai estar aqui na descrição, beleza. E eu quero saber de você. Qual que é a sua expectativa sobre essa prova? Será que os brasileiros têm chance de fazer o índice para as Olimpíadas? Bom, comentem aqui embaixo que vai ser muito bacana. E também qual que é o resultado que os africanos podem fazer nessa prova. Também comentem aqui. E vamos ficar ligados qual que vai ser o resultado dessa prova, beleza, galera. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um hashtag notícias express para vocês, beleza. Então deixa o seu like. Se inscreve no nosso canal. Vem fazer parte desse mundo dos loucos por corrida, beleza. Então é isso, galera. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Ou quem sabe até o próximo hashtag notícias. Corra para o sucesso. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho